Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Bruna começa a chorar e diz que não aguenta mais essas pessoas da casa. E ela fala sobre os deboches, essas brincadeirinhas, eu tô surtando. Vontade de mandar todo mundo a merda. Juro, eu tô com muita raiva, eu não aguento mais eles. Bruna está reclamando o deboche de César. E ela diz, às vezes é melhor apertar o botão do que surtar. Isso mesmo pessoal, Bruna está pensando em desistir do programa. O que é que vocês acham disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.